Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente fala da alta no preço dos combustíveis aqui em Lavras. O litro da gasolina já está custando mais de 4 reais em alguns postos. No centro da cidade tem uma obra do trânsito que esqueceu da acessibilidade dos cadeirantes. E ainda nessa edição a gente traz a previsão do tempo para sexta-feira. A gente começa o Jornal de hoje falando da alta no preço dos combustíveis. Para a gasolina o reajuste foi de 8,1% e para o diesel 9,5%. Aqui em Lavras o consumidor já está pagando mais caro e tem posto onde o litro da gasolina passou dos 4 reais. Neste posto que fica no centro da cidade o litro da gasolina ficou 7 centavos mais caro. O aumento total ainda não foi repassado e durante todo o dia teve fila de gente para abastecer. Todo mundo procurando um preço mais barato. Na verdade, diariamente a gente já tem esse hábito de procurar preço aqui em Lavras. Nós procuramos em vários outros postos, mas esse aqui até hoje é o melhor que está tendo. A alta média no preço da gasolina em Lavras ficou entre 10 e 15 centavos por litro. Mas tem lugar onde o consumidor já paga mais de 4 reais pela gasolina. E essa alta foi uma surpresa para muita gente. É claro, com certeza, né, mano? A gente vê uma reportagem passando na televisão que vai baixar o valor para a refinaria, vai passar para o consumidor. Quando a gente pega o surpresa aumentar 12%, né? Aí aumenta e a gente fica de calça curta, né? Segundo os donos de postos, o aumento foi repassado porque o combustível já está chegando com preço novo das distribuidoras. E uma obra da prefeitura no centro da cidade está causando comentários nas redes sociais. É uma rotatória que está sendo implantada no cruzamento de quatro ruas importantes. Miceno de Pádua, Carlota Kemper, Costa Pereira e Comendador José Esteves. Acontece que no meio da rotatória tem uma faixa de pedestres, mas a acessibilidade foi esquecida. Quem usa cadeira de rodas, por exemplo, não consegue atravessar a rua por causa dos obstáculos. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura e eles informaram que o setor de trânsito não recebeu nenhuma reclamação formal e, por isso, a faixa fica como está. O que está sendo estudado é a criação de uma passagem elevada, mas na rua Miceno de Pádua, que não é essa aí do problema. E o fim de semana está começando a bater na porta. Vamos ver como está a previsão do tempo para essa sexta-feira. O dia em Lavras começa com sol, mas logo as nuvens aparecem. Os termômetros variam entre a mínima de 21 graus e a máxima de 31. A chuva continua, tem 75% de chance de cair até 23 milímetros, é bastante coisa. Os ventos ficam em 9 km por hora e a umidade do ar em 42%. Gente, é isso. O Jornal de hoje está terminando e você sempre pode ajudar a fazer as próximas edições. É só mandar sugestões de reportagem, vídeos e fotos para o nosso WhatsApp. Anota aí o número 98806-1000. Tchau e amanhã a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho